Olá, aqui é o Dr. André Berger de São Paulo, Brasil. Hoje eu vou mostrar a utilização do aparelho visual. É um aparelho que eu uso bastante, não é uma marca, tampouco um modelo comum. Mas o que eu queria chamar a atenção, eu já mostrei esse aparelho em outros vídeos, é que sempre que existe a possibilidade, eu me utilizo dos fatores de modulação de DUT Cycle, ou seja, de modulação do tempo ON e tempo OFF. Óbvio e claro, tentando respeitar os limites do aparelho, porque alguns aparelhos têm uma resposta melhor, outros têm uma resposta pior. Neste caso, como vocês conseguem observar, eu estou usando sim a modulação que é conhecida nesse aparelho como micropulso, em que eu consigo setar uma quantidade em milissegundos de tempo ON e uma quantidade em milissegundos de tempo OFF. Novamente, muito obrigado por assistir.